Que coisa linda! Sacode aí, galera! Tá bonito demais! Vai balançar a multidão, que bancada enlouquecer A ilha toda vermelha, essa arena vai ferver Os rolos, meu amor, que foi buscar o meu amor São os camisa encarnada, que tão chegando pra vencer Anunciando meu boi, valente, guerreiro, vermelho Da baixa do meu São José Vai tremer, o chão vai tremer Quando a patrugada encarnada chegar O mundo parou pra ver o meu oito Vai tremer, o chão vai tremer Quando a patrugada encarnada chegar O mundo parou pra ver o meu oito Garantidos, o eterno campeão Vai balançar a multidão, que bancada enlouquecer A ilha toda vermelha, essa arena vai ferver Os rolos, meu amor, que foi buscar o meu amor São os camisa encarnada, que tão chegando pra vencer Anunciando meu boi, valente, guerreiro, vermelho Da baixa do meu São José Vai tremer, o chão vai tremer Quando a patrugada encarnada chegar O mundo parou pra ver o meu oito Garantidos, o chão vai tremer Vai tremer, o chão vai tremer Quando a patrugada encarnada chegar O mundo parou pra ver o meu oito Garantidos, o eterno campeão Garantidos, o eterno campeão Tuvendo com o Papa E o jovem Tuvendo com o Real